Hoje vamos falar sobre o meu carro, que é um Sandero 1.0 3 cilindros. Vocês não tem noção do tanto de perguntas que eu recebo sobre como é trabalhar com esse carro, se esse carro dá muito problema, se ele tem defeitos crônicos, e eu vou falar sobre tudo isso hoje nesse vídeo aqui, tá? Mas antes eu já digo que esse vídeo aqui não tem nenhum tipo de patrocínio, é a minha opinião sobre o carro. Eu tô com esse carro há um ano e meio, eu comprei ele em outubro de 2022, 22, 23, é isso mesmo, nós estamos em 24, tem mais ou menos um ano e sete meses. Esse carro tá com 138.500 km rodado, eu peguei ele com 72.000 km rodado, então nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a minha experiência com esses 76.000 km rodados, que ele está comigo um ano e meio, vou falar tudo que eu troquei, os cuidados que eu tenho com esse carro, que esse carro exige muitos cuidados específicos, né? São detalhes mínimos ali que vai garantir uma vida útil do seu motor um pouco maior. Então acho que esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem completo pra vocês, pra quem tá pensando em comprar um carro desse ou pra quem tem um carro desse e quer ter um cuidado especial com ele também. E pra você que não me conhece, eu me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo no estado do Rio de Janeiro, especificamente aqui em Belfurros, porque é onde eu começo a trabalhar. E atualmente eu trabalho com um Sandero 1.0 3 cilindros. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever e já deixa o like no vídeo aí que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. A primeira coisa que eu vou falar desse carro é que eu acertei na compra, porque eu comprei esse carro com 72.000 km rodados e todas as revisões dele tinham sido feitas na concessionária. Então quer dizer que o antigo dono tinha o cuidado com a manutenção do veículo. Eu tô vendo muita gente comprando esses carros seminovos, né? Em pequenas agências aí, onde não tem o histórico de manutenção. E se o antigo dono não cuidou desse carro corretamente, essa bomba vai explodir na sua mão, porque esse carro não aceita a falta de manutenção. Então esse é o primeiro ponto. Então tome muito cuidado se você vai comprar um carro desse seminovo. Busque saber o histórico de manutenção. Tendo isso em vista, eu vou resumir todo esse vídeo aqui em três pontos, tá? Na minha opinião, o último é o mais importante. O primeiro ponto é tudo que eu gastei no carro em um ano e meio e 70.000 km rodados. O segundo ponto é os pontos positivos e negativos que esse carro tem. E o terceiro, que é o mais importante, são os cuidados essenciais que você precisa ter para que você tenha uma boa duração do motor do carro. No carro em geral, né? Os cuidados que você precisa ter para que seu carro venha a durar um bom tempo. Vamos lá, pessoal. Fiz uma listinha aqui de tudo que eu troquei nesse carro, nesses 70.000 km, tá? Para mim não acabar esquecendo nada, então eu coloquei tudo numa listinha aqui e vou falar agora para vocês, tá? Nesses 70.000 km, eu troquei dois pneus. Uma vez eu troquei as pastilhas, as duas dianteiras, né? A correia de acessórios eu troquei duas vezes. Tem que tomar cuidado com essa correia. A bateria também eu troquei duas vezes, gente. A que veio com o carro era a original dele ainda, com 70.000 km. Eu troquei essa bateria, só que eu coloquei uma bateria errada. Não era a bateria do carro. Essa bateria... Eu vou até passar um take aí para vocês poderem ver. A bateria desse carro é uma EFB. Ela tem uma comunicação ali direta com o sistema... É igual aquela de start-stop, né? Ela tem uma comunicação direta com o sistema do alternador que aumenta ou diminui ali a quantidade de carga para recarregar a bateria. Então, a outra bateria não vai funcionar corretamente nesse carro. Então, a minha outra estagou em seis meses. Aí eu fui lá e comprei essa daí, que é o dobro do valor da outra, tá? Vamos lá. O reservatório de expansão. É, aquele reservatório ali de expansão. A água, quando eu cheguei, um belo dia, a água estava toda arriada no carro, toda lá embaixo. O reservatório totalmente vazio, porque ele rachou ali na parte de cima do retorno, tá? E esse é o mal crônico desse carro. Todo reservatório racha bem ali, tá? Graças a Deus, eu sempre confiro água e óleo, então eu vi que estava rachado e consegui trocar sem ter maiores problemas, tá? Óleo e filtro eu troco a cada 8.000 km no máximo, tá, gente? É 8.000 km estourando. E a cada duas trocas, por exemplo, troquei o óleo e o filtro agora. Aí na próxima troca eu vou trocar os filtros restantes, né? Que é filtro de cabine, filtro de ar e filtro de combustível, tá bom? E eu preciso fazer a manutenção desse carro que eu preciso trocar as velas dele, tá? As velas deles nunca foram trocadas comigo. Eu já rodei 76.000 km mais ou menos e não troquei vela. Relaxamento meu, tá, gente? Porque o carro não apresentou nenhum problema. Não falhou, não engasgou, não tem problema de ligar. Eu acabo deixando pra lá, mas eu sei que eu tenho que trocar as velas. E eu preciso fazer uma manutenção um pouco mais pesada nesse carro. Esse carro tem alguns problemas crônicos na válvula termostática, no trocador de calor, entendeu? Então eu tenho que trocar preventivamente essas duas peças que costumam dar muito problema nesse carro. E se isso der ruim, meu filho, já era. Ó, a válvula termostática, ela trava fechada e o carro ferve. O carro ferveu, meu filho, já era. E o trocador de calor que mistura água e óleo ali, aí também é uma dor de cabeça tremenda, gente. E na manutenção grande que eu quero fazer, na manutenção mais pesada, eu vou trocar os óleos todos do carro. Óleo de caixa, fluido de freio e óleo da direção também, tá? Vamos falar agora sobre os pontos positivos e negativos desse carro. O primeiro ponto positivo desse carro é a economia. Esse carro é um carro muito econômico, tá? Eu trabalho com aplicativo, então eu posso chegar pra vocês aqui e falar a minha realidade. Não é o que tá lá no sistema ou o que alguém falou. É o que eu vivo todos os dias. A média de consumo desse carro no etanol é 9 km por litro, ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Na gasolina, ele faz uma média de 13, 14 ali, dependendo do trânsito do dia, tá? Basicamente é isso. Mas eu já fiz um final de semana, assim, pegando bastante estrada, que o meu carro fez 18 km por litro na gasolina. Lembrando que o ar-condicionado desse carro é o tempo inteiro ligado. Outro ponto positivo desse carro é o espaço interno, tá? Tanto aqui dentro pro passageiro e pro motorista, quanto lá atrás também na mala, muita gente quando vem botar alguma bagagem ou alguma coisa fica surpreendido pelo espaço da mala desse carro. No geral, é um carro bem confortável, tá? Pra categoria que ele atende, de hatch, é um carro bem confortável. Eu não tenho problemas em dirigir por longos períodos com ele, 12, 14 horas por dia. Porém, ele deixa a desejar algumas coisas, tá? Que não tem muito a ver com conforto, mas sim no geral do carro, tá? Primeiro ponto negativo desse carro é que ele tem um conjunto câmbio e caixa muito curto. Como assim, Douglas? Muito curto? Eu, a 100 km por hora, eu tô a 3.500 giro. Então, pra mim, é muita coisa. O giro fica muito alto. E uma das coisas que eu não aconselho nesse carro é você ficar andando o tempo inteiro com o giro muito alto. Por mais que algumas pessoas digam que esse carro trabalha, sim, com o giro alto, eu não te aconselho a fazer isso por longos períodos. Sim, você vai fazer uma ultrapassagem ou quer uma arrancada um pouco mais forte, tudo bem. Mas não ficar por longos períodos com esse giro muito alto porque facilmente esse carro chega aos 4.000, 4.200 giros, gente. É muito curto o câmbio desse carro. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Outro ponto negativo desse carro que me incomoda muito é que ele baixa óleo, gente. Esse carro baixa óleo. Eu não preciso completar o óleo dele, tá? Porque ele não abaixa o do mínimo. Ele não chega abaixo do mínimo. Graças a Deus por isso. Então, eu deixo ali, deixo ir até a próxima troca pra não ficar misturando ali o óleo novo com o óleo velho. Então, eu já prefiro trocar o óleo de cara, tá? Então, quando eu vejo que ele tá baixando muito ali, eu já corro lá e troco. Outra coisa que eu não gosto nesse carro e que me incomoda muito, incomoda demais, gente, é que na primeira vez que você vai ligar ele no dia, ele bate muito como se estivesse batendo tucho. Aquele barulhinho de tec-tec. Isso é muito chato, gente. Me incomoda muito. Mas é só na primeira vez que você vai ligar ele, tá? Quem teve carro velho aí sabe do que eu tô falando, que é aquele tec-tec-tec-tec. Isso é muito chato, gente. Lembra aqueles Gol antigos que tinha que carregar o tucho e ele batia até ele carregar o tucho? Parece que é isso que esse carro tem, gente. Mesmo usando o óleo original, o óleo novo, meu óleo não fica velho e o óleo específico do carro, esse carro faz um tec-tec-tec de manhã, somente na parte da manhã, que é muito chato. Agora a gente vai falar sobre a parte principal desse vídeo e eu também tomei o cuidado de anotar pra não esquecer nada aqui pra vocês. E a primeira coisa que eu já digo aqui, cara, é que esse carro não aceita falta de manutenção. Então, troque o óleo desse carro rigorosamente em dia. Óleo e filtro rigorosamente em dia. Utilize o óleo original do carro. Eu utilizo o Elf 1040, mas eu sei também que o 530 é o original desse carro. Aí você vai utilizar ali o que mais se adapta. Ele sai da fábrica com o 530, mas depois a concessionária começa a colocar o 1040 ali, tá, gente? Vamos lá. Não passar dos 3.500 giros. Ah, Douglas, esse carro foi feito pra rodar no giro alto. Cara, rode no giro alto. Confie lá no que estão dizendo. Mas eu particularmente não gosto desse giro tão alto assim nesse carro, tá, gente? 3.500 giros, você ali a 100 km por hora é muito ruim. Parece que dá um desgaste a mais no veículo, cara. Esse carro tem até uma retomada boa, tá? Porque ele trabalha muito com esse giro alto. Então, ele tem uma retomada boa. Só que, na minha opinião, faltou uma sexta marcha pra esse carro fluir um pouco melhor. Então, se ele tivesse uma sexta marcha ali, a gente com certeza iria ficar bem melhor do que nessa quinta marcha aí que ele fica muito alto o giro. Então, particularmente, não gosto e evito muito, tá? Conheço bastante gente que tem esse carro há um tempo, né? Há um pouco mais de tempo que não tem problema com o carro e um dos cuidados que eles têm é isso, não passar dos 3.500 giros. Sempre verificar a água e o óleo desse carro. Sempre verificar. E como eu falei pra vocês, esse carro consome um pouco de óleo, mas tem carros esses mesmo modelos que consome meio litro a cada mil quilômetros, gente. Exatamente isso. Mil quilômetros o carro consome meio litro de óleo. Então, quando o cara vai conferir, ele acaba esquecendo, quando ele vai ver, tá zerado. Não tem mais nada de óleo no carro. Então, aí é certo de dar problema, tá? Outra coisa, deixar o carro trabalhar pelo menos um minuto na primeira vez que você vai ligar ele de manhã. Cara, eu vejo muita gente, principalmente aqui onde eu moro, eu morro, né? E a gente tem que sair de ré. Então, você precisa dar uma acelerada mais forte. E você liga o carro, já sai saindo e o carro tá seco ainda, batendo seco. E você sai saindo, então aquilo ali vai gerando um desgaste que ao longo do tempo vai acabar dando problema no seu carro. Espere o óleo chegar no cabeçote, né? Espere um minutinho, cara. Um minuto não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Então, tome esse cuidado, tenha esse cuidado com o seu carro, tá? Outra coisa, tomar cuidado com as correias. Essas correias ali arrebentam muito facilmente e é silencioso, tá? Tem uma correia ali que ela passa na bomba d'água, então se ela arrebentar e você não perceber porque ela também passa no alternador, então ela vai acender a luz de bateria aqui, o seu carro vai esquentar, esquentar até ferver, porque ela não tá girando a água ali dentro do motor, a água tá parada, então o carro vai fervir, vai te dar uma dor de cabeça tremenda, esse carro não aceita ferver. Se ele ferver, já era, gente. Ele vai trocar junto, você precisa planear o cabeçote, esse cabeçote já vem no limite, então vai te dar uma dor de cabeça tremenda. Se não queimar junto, se não acontecer nada, beleza, agora se queimar junto, já era, você vai ter uma dor de cabeça tremendo. E quando o seu carro tiver 150 mil quilômetros rodados, eu aconselho você trocar o trocador de calor e a válvula termostática. Você vai trocar essas peças preventivamente para que elas não deem problema, tá, gente? Porque se elas der problemas, já era. Se ela, ah, travou, fechada a válvula termostática, já era, o carro vai ferver. Ah, o trocador de calor deu ruim, vai misturar água com óleo, então vai te dar uma dor de cabeça tremenda, tá? No máximo, 150 mil quilômetros preventivamente, você troca essas peças aí, compre elas original, direto na concessionária. Ah, Douglas, tá muito caro. Vai comprando, cara, compra uma, depois de um tempo compra outra. Não espera chegar aos 150 mil quilômetros para você ir comprar as peças e trocar. Vai comprando, compra uma, depois compra outra, depois vê o preço para trocar, troca uma, depois troca outra e assim vai. Não espere dar problema para você trocar. Troque antecipadamente. E essa dica aqui, eu acho que é a mais importante de todas. Então preste muita atenção nessa parte, tá? Se você vai financiar, vai comprar um carro desse, semi novo, tome muito cuidado, gente. A maioria desses carros é ex-carro de aplicativo. Então a pessoa trabalhava com carro e ele botou ali numa agência para vender. Muitas agências agem de má fé, tá? Não estou dizendo que é todas, mas muitas agências agem de má fé ou até mesmo o antigo dono, tá? Se não tem um laudo cautelar, se a agência não procura passar por uma empresa especializada em laudo cautelar para verificar a idoneidade daquele carro, o antigo dono, o antigo dono pode ter dado um tapa ali na quilometragem, alterar a quilometragem, às vezes o carro está com 300 mil quilômetros rodado e o cara botou ali 120, 130, você vai lá todo feliz, vai comprar o carro e esse carro começa a dar um monte de problema na sua mão é porque ele já está muito rodado, foi dado uma maquiagem nele ali, né? Lavado, bonitinho, motor limpinho, você que não tem conhecimento acabou comprando e esse carro vai explodir na sua mão, cara. Então tome muito cuidado na compra de um semi novo desses carros. E como eu falei para vocês no início do vídeo, eu acertei na compra, tá? Meu carro era revisado, todas as revisões foram na concessionária, eu comprei ele com 72 mil quilômetros e a última revisão tinha sido a de 70 mil na concessionária, tá? Então eu sei todo o histórico de manutenções do carro, sei que exatamente a quilometragem é essa mesmo, então assim, eu não tive problema nenhum com o carro até agora, meu carro não deu nenhum problema, meu carro não quebrou, entendeu? Então graças a Deus eu acertei na compra, então procure acertar na sua compra também. Bom pessoal, no geral é isso, tá? É um carro bom, espaçoso, confortável, econômico, tá? pra quem vai trabalhar então é um carro ótimo, só que ele exige alguns cuidados especiais, então estão todos aí, se você também tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então se você tem um Sandero desse, Douglas, eu tomo cuidado com isso, eu faço aquilo, o meu deu problema assim, deixa aí embaixo nos comentários e vamos saber, né? Pra ter uma real noção ali dos problemas que esse carro tem, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, eu fico por aqui rapaziada, um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?